e aí pessoal tudo bem com vocês bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal dominando o smartphone e no vídeo de hoje quero mostrar pra vocês como baixar e instalar o aplicativo do banco do brasil no celular de vocês tá bom então a gente vai tá fazendo um passo a passo aqui beleza primeira coisa que vocês têm que fazer é abrir a apple store de vocês tá vocês vão vir aqui no campo de busca e vocês vão digitar o nome do aplicativo aqui no caso vocês podem colocar banco do brasil então vocês vão digitar assim o banco do brasil ele já vai carregar em uma lista de aplicativos relacionados tá o aplicativo que interessa a gente é esse primeiro app aqui ó você vai clicar em obter para poder fazer o download do aplicativo tá bom a classificação dele é 4,7 então aplicativo é quase 5 estrelas a gente também tem uma pré visualização de como é o aplicativo por dentro tá pessoal e esse aplicativo você consegue fazer várias coisas tem diversas funcionalidades dentro desse aplicativo também temos alguns comentários aqui sobre o app tá vários comentários informações né sobre o tamanho categoria e compatibilidade desse aplicativo lembrando que é um app de 96 mega né categoria financeiro tá bom você vai mandar abrir aqui o aplicativo tá eu vou mostrar aqui pra vocês esse primeiro download que eu acabei de fazer foi usando a apple store tá eu vou mostrar pra vocês como fazer ele também lá na google play aqui você vai permitir então aqui você pode clicar em permitir uma vez permitir novamente e aqui você já está dentro do aplicativo do banco do brasil tá e aqui a gente tem várias informações e informações importantes aqui ó é por exemplo aqui ele já dá algumas dicas aqui pra gente sobre privacidade sobre produtos para empresa produtos para pessoa física né e aqui você clicando aqui em acessar ele já vai te redirecionar lá para você fazer login tá e aqui você vai colocar né o a sua agência e conta e vai digitar a sua senha para poder entrar se você tiver esquecido a sua senha vai colocar esqueceu sem aqui para poder carregar tá bom só aqui em cima a gente tem um outro menu escondido ali bem o culto né é que a gente tem aqui é pagamentos em alguns serviços do banco do brasil então você consegue fazer o pagamento segunda vez de boleto saque móvel é débito automático tá e aqui tem a partir do suporte e atendimento também tá você consegue falar com o pessoal do banco do brasil pelo aplicativo dele também tem informações sobre tá eu vou voltar aqui e agora a gente vai lá para google play aqui na google play pessoal basicamente a mesma coisa vocês vão digitar aqui banco do brasil aqui vocês vão estar banco do brasil vão acessar esse primeiro f aqui ele já é um pouquinho diferente aqui né você vai clicar em instalar aqui a gente tem uma pré visualização de como que é o aplicativo também temos a classificação dele que a 4,7 aqui então tá bem compatível né com a apple store lá também temos vários comentários aqui sobre o app e se a gente descer mais para baixo também temos informações aqui já é 51 mega né porque já é android já tem uma versão mais leve ele requer um android superior a 4.1 tá e a gente tem aqui também as permissões relatórios né e atualização data de atualização tá e aqui pessoal basta você clicar em instalar o aplicativo tá bom mas aqui é para quem usa android beleza depois que você fizer o processo de instalação o aplicativo vai ficar listado aqui na galeria aqui para vocês é isso aí espero que vocês tenham gostado espero que esse vídeo tem ajudado vocês tá se ajudou de alguma forma deixe nos comentários valeu e até o próximo vídeo